Quantos impedimentos tem se levantado na sua caminhada, a ponto de você olhar e dizer Senhor eu não vou conseguir ultrapassar essa barreira, olha o que Deus manda te entregar. No livro de Isaías 45 versículo 2 diz assim Eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, olha a promessa de Deus para a sua vida. Todos esses impedimentos que tem se levantado no seu caminho, tem te enfraquecido, tirado as tuas forças hoje tem uma promessa de Deus que Ele está indo na tua frente, endireitando tudo que está torto. Eu quero que você creia, Deus vai na tua frente garantindo a tua vitória. Ele está indo na tua frente quebrando correntes, sujeitando os inimigos, sabe por quê? Porque Ele é Deus, receba esta palavra profética para a tua vida hoje, coloca a tua mão no teu coração e eu quero orar junto com você, peça para o Senhor o que você está precisando dEle nesse momento e nós vamos orar juntos agora. Pai querido, Pai de amor, eu quero orar por esta vida agora, Senhor. Vai entrando com a tua providência, quebrando todo o laço, toda a corrente, todo o impedimento que tem tentado fazer essa pessoa parar, tem tentado fazer essa pessoa desistir, desfaça toda a obra contrária, Pai. Em nome de Jesus, entra na casa desta pessoa, nos negócios e que tudo que ela fizer venha prosperar em nome de Jesus. Receba a tua bênção. Vai nos comentários e diga, eu recebo, esta palavra foi pra mim. Dê o seu like e não saia antes de se inscrever no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra que vai de encontro ao teu coração. Deus abençoe grandemente a tua vida.